O Botafogo abre o placar com esse belo gol do zagueiro Léo Gregório. Léo Gregório aparecendo como elemento surpresa após cruzamento de Micael. Ele pega de primeira na bola e marca um bonito gol para o Tricolor, jogando no CT Manuel Leão. Mais uma vez para você conferir a bela jogada e a velocidade de Léo Gregório, que superou a marcação e bateu de primeira no cantinho, sem chance de defesa, para o goleiro Renan da equipe do Santos. E a grande festa do Pantera pelo gol marcado, gol que dava vitória parcial ao Botafogo na partida contra a equipe Santista. No segundo tempo, a equipe visitante chegou ao gol de empate. Nesse bate-rebate na grande área, a bola bate no braço de Felipe Campos e o árbitro não titubeia, marca pênalti para a equipe do Santos. Na batida, Arthur desloca o goleiro Felipe e balança a rede do fogão. Tudo igual no CT do Pantera, um para o Botafogo, um para o Santos. Mas o Tricolor não ficou atrás. Foi à luta e conseguiu marcar o seu gol da vitória também em um lance de penalidade máxima. O ataque de Pedro foi para a bola e não desperdiçou a oportunidade. Pedro, marcando o seu 14º gol na competição e coloca-se em números finais na partida. Dois para o Botafogo, um para o Santos. Foi um jogo muito difícil, onde o nosso time, como você falou, foi muito bem no primeiro tempo. E com a expulsão do Felipe no segundo, aí recuamos o time em uma jogada individual no contra-ataque. O nosso time ganhou um pênalti e eu pude converter. Foi muito rápido, na hora nem dá muito para ver, mas acho que o juiz acertou sim nas duas jogadas e foi isso. O nosso time no começo não veio tão bem na primeira fase, mas veio crescendo, crescendo na hora certa. E só tem a crescer também, não pode acomodar. Foi o primeiro time grande que a gente jogou. Foi um jogo difícil, mas a gente tem que estar acostumado a ganhar dos grandes. De qualquer jeito, classificado ou não, tem que continuar jogando do mesmo jeito. A gente vai buscar a vitória lá em Santos sábado que vem. E a gente conseguiu ter algumas chances e a gente aproveitou um pouco mais e a gente conseguiu a vitória. A cada fase, aumenta-se o nível dos visitantes, das outras equipes. E a gente tem que focar um pouquinho mais, corrigir um pouquinho mais. Mesmo vencendo, a gente sabe que nós temos alguns defeitinhos. Então a gente, a cada semana, está treinando para corrigir os defeitos. E essa semana, principalmente, a gente conseguiu fechar a defesa muito bem fechada. Por isso que a gente conseguiu neutralizar as jogadas ofensivas deles em alguns momentos. Mas se portou muito bem. E aí a gente tem que contar com todo mundo também. E temos um jogador que nós não tivemos. Não podemos contar que foi o Jordan, o Danilo, que ele tinha feito o último gol no jogo passado. Ele também foi suspenso e não participou desse jogo. Agora vamos contar com os dois e perdemos mais um. Agora perdemos o Felipe, mas temos a volta dos dois. Os dois lances, foi a opção do árbitro. Lógico que, como ele deu o primeiro, ele ia dar o segundo, porque o critério foi o mesmo. Mas é uma opção que, tipo assim, a bola bateu na trave contra nós e pegou na mão do Felipe. E lá o jogador foi neutralizar com a coxa, a bola subiu e pegou no braço dele. Então ele usou o mesmo critério. Podia não ter dado nenhum dos dois lances. Como ele deu o primeiro, ele acabou dando o segundo. O segredo está no passo a passo. A gente sempre trabalha para o próximo jogo. Sempre para o próximo jogo. E assim, você vai conquistando as vagas, vai passando de fase. Mas assim, a cada rodada, a gente não vê lá na frente. Nós podemos chegar lá na frente e queremos chegar lá na frente. Mas a gente sabe que a cada rodada nós precisamos fazer o nosso melhor. E assim, ou seja, é uma decisão a cada jogo. E é isso que nós estamos encarando. Por isso o segredo de estar bem concentrado, porque jogamos uma decisão a cada jogo, como vocês acompanharam, é sempre emocionante. É uma situação, a gente tem que ver os outros resultados, mas deixa a gente numa situação bem melhor. Acredito que as combinações com mais um ponto ou mais uma vitória, né? Nos deixa já com a tranquilidade de classificação. É lógico que dependendo dos outros resultados, porque eles vão também brigar por outra vaga, a gente acaba tendo um privilégio aí de sair já com esses nove pontos muito mais próximos da classificação. E aí